Eu fiquei aqui no acampamento Cuidando dos negócios Das bolsas E os meninos foram fazer uma ronda aqui na mata E eu estou aqui mesmo na pedra Que os pessoal deixam oferendo Para esse curupira Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha Deixa eu só fazer esse fogo aqui Porque a folha e a lenha está bastante molhada E acabou de chover Está meio rindo de fogo pegar Piança, segue esse caminho aqui Tem muito barulho por aqui Tira ele Pegou nele Acho que pegou Ele passou para aqui com essa criação Desgraçado, correu Bora se juntar tudinho Se juntar da cobertura Javani, a frente tu, Javani Foi, foi, foi Vem, vem, Javani A gente tem que achar lindo Bora, bora E tem muito barulho de cachorro por aqui Isso aqui é os caçadores que está caçando nessa mata É por isso que o curupira está aparecendo tanto por aqui E ataca todos que vêm para essa mata aqui E o curupira, rapaziada Só não ataca quem deixa a oferenda para ele Quem entra nessa mata aqui Não deixa nem a oferenda Não tem jeito Ele ataca Isso é tudo cachorro de caçador, tá achando? A gente está muito molhada Acho que esse fogo vai pegar não, né? Ele está mais nem por aqui Olha aqui, ó Isso aqui é tudo a oferenda Que os pessoal deixam para o curupira, tá vendo? Olha aqui Tchau. E o curupira não é tão bonzinho assim. Feito que o pessoal conta, né, velho? É, feito que eu tava falando aqui, né? Quem vem pra aqui e não deixa nem oferenda, ele ataca. Então ele é um demônio da floresta, né? Mas mesmo ele sendo um demônio da floresta Que ataca a maioria dos pessoal que vem pra aqui Mesmo assim, ele é um protetor da natureza, né? E a gente já veio pra aqui pra essa lenda do curupira E a gente já filmou ele bastante vezes Eu recomendo aos pessoal que não assistiu esse vídeo aí Dá uma passadinha no nosso canal E procura sobre essa lenda do curupira Que é bastante interessante, velho É um personagem, né, velho? Que tem o cabelo de fogo E os pés virados pra trás Feito que a gente falou no começo do vídeo Além desse curupira ser Uma entidade Bastante antiga Tô bem É um personagem bastante forte, velho Ih, vai ser apagou fogo Caramba, velho Tá foda, tá muito molhado Ai Pega a mão em folha seca Pega essa folha aqui que tá Por cima que não molhou tanto Vou colocar no fundo Caramba, velho Cês viram? Então, velho A gente tem que achar Nino, meu irmão Onde foi que a gente deixou Nino, velho? Curupira tava perdendo a gente, velho Eu disse a vocês Você perdeu de novo, Dudu, viu? Pô, pô, pô A gente tem que achar onde Nino tá, pô Ninta coisa aqui pra meter a gente, hein Bora, bora, bora Bora achar ele? Onde que é essa trilha aqui? Eu acho que é esse lugar aqui O azul por esse lado A gente não tá com nada Pra deixar de oferenda pro Curupira, não, né? Tá, não Caramba, velho Ele ia pegar a gente, pô Ele ia matar a gente, pô Agora, por aqui, tá uma abertura aqui, velho Vem, vem É você, Curupira? Esse é o grito dele, velho Parece que é escrito de índio, velho A gente não tá fazendo nenhum mal pra natureza Caramba, isso é ira, hein? Eu acho que os pessoal colocou cachorro no mato pra caçar E esse Curupira tá achando que é eu, velho E só lembrando, tô vendo aqui A gente não trouxe nenhuma oferenda pra esse Curupira Então, com certeza, a gente vai ser atacado, velho Esse Curupira, rapaziada, não é um personagem bonzinho, né, velho Ele não tem dó de ninguém Não sei se esse fogo Tá atraindo ele pra aqui Tá, gente, que barulho É muito barulho de cachorro Ah, de novo Tá lá embaixo É esse ele que tá por aqui, velho Eu acho que ele só tá me observando Pode aparecer, Curupira E ali tem uns cachaça Com certeza foi esse caçador que deixou aqui, velho Pra ele não atacar Ali, é Tem uns litros de cachaça ali Acho que é por isso que ele não tá atacando, velho Esse caçador que tá aqui nessa mata E às vezes também, esse Curupira oferece, né Os animais em troca, velho Pros caçador Os caçador dá bebida a ele Em troca O Curupira dá No caso a caça, né, velho Pros animais Pega mais, velho Pega mais, velho Que não apareceu ainda Os caçadores Que não apareceu ainda, velho Pega mais, velho Que afuera aqui Que afuera se lua Pega mais Ai Tchau, tchau. Eita, que fumaceira. Esse fogo não vai pegar não, velho. Estou estando em voz, velho. Eu não sei se isso é dos meninos, né, velho? Porque já está vindo por aqui. Pode ser de outras pessoas. Estou estando em voz. Esse fogo só está fazendo fumaça em nada de pegar. Está bem. Estou estando em voz. 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 Depois ele apareceu pra gente Aí agora ele atacou tudo Você escutou o barulho dos cachorros na mata? Já a gente escutou, eu escutou Escaçador, pô Eu pensei que era ele imitando Bora sair daqui, velho